Rapaziada, é o seguinte Eu fiz um vídeo Acho que ontem, antes de ontem, sei lá quando é que foi Ligando o Playstation 3 Em 2022 E vocês ficaram em dúvidas, né, qual era o meu console Eu até cheguei a mostrar em live, falei qual que era O da bandejinha E falei que o meu console é o primeiro Playstation 3 Que eu tive Na verdade o segundo, porque eu tive o lombadão Inclusive tá aqui atrás na minha estante de videogame Retro E depois eu comprei esse aqui Que é o videogame bandejinha Que é o Playstation 3 Tanque de guerra que eu sempre falo pra vocês Que eu falei que ele tem marca de dente do meu cachorro Que de fato, ó, tem Que foi o James que mordeu Esse console aqui tem muita história, cara Esse console eu comecei o meu canal Esse console foi onde eu comecei O GTA e conheci todos os meus amigos Esse console eu joguei muito Destiny Horas e horas e horas e horas de Destiny Esse console foi um console que Nos momentos difíceis esteve Comigo e até hoje Ele funciona Wi-Fi, leitor de disco E eu nunca nem mexi Nunca limpei Nunca fiz nada Se eu abrir aqui Deve sair até um Sei lá Um chimpanzé de dentro Mas enfim Tá sujinho Mas tá sempre aqui, né Se tá suja Porque é usado Não tá de enfeite E ele é véi de guerra mesmo Tá, gente Véi de guerra Não, não limpei Eu falei Não vou limpar Porque eu Eu quero a realidade Meus amigos Eu quero mostrar a realidade Pra vocês, entendeu E queria mostrar pra vocês Qual que é O meu Playstation 3 Que eu uso até hoje E é esse véi de guerra Cheio de marca de dedo Que eu pus agora Vou limpar agora Que eu tô aqui com vocês Cheio de marca de dedo Todo carcomido Olha, como diria meu parceiro Drops Games Cheio de febre do rato Mas Esse console aqui É o meu console É o meu console Véi de guerra Eu tenho um amor Por essa lata aqui Que vocês não estão ligados É... Ai, eu ia ficar falando Pra não gostar de pedá de prástico Mas é o meu pedá de prástico Véi, cara Mas é Falando sério Tá, gente Esse console aqui Tem muita história Tá E o meu É justamente esse aqui É um dos mais feios Tá Porque o que eu acho bonito Não é nem o lombadão Primeiro É aquele outro Que é um lombadinho E você põe do lado Ali o disco Aquele é o mais bonito Inclusive Eu tô pra pegar Uma versão Scarlet Daquele Que é o vermelho Que é a coisa mais linda do mundo Pra colocar aqui no cenário Vai ficar legal É... Na verdade Pra jogar ele E também deixar no cenário Mas esse aqui Eu tenho um carinho Enorme por ele É meu trambolim É meu tanque de guerra É o bandejinha, né Que eu falei pra vocês Arrasta pro lado Tá até o Wolverine aqui, ó Eu fiz a platina ao vivo Lá com vocês, ó Tá até o Wolverine aqui, ó X-Men Wolverine, cara Tá aqui Bagulho doido Console lendário Gosto muito desse console E... Cara Funciona perfeitamente, mano Eu não tenho problema Nenhum com ele Bandejinha fechando Até hoje, ó Tudo bem Fechou Ligou Acabou Né E eu falei Cara, vou mostrar pra galera Tudo carcomidinho aqui Tudo lascado Mas é o console Véio de guerra, mano Véio de guerra Ó, entradas aqui Vocês não vão conseguir ver direito Agora vão, ó Entrada pra... Internet, né Aí aqui eu tenho que ver, né Sabe como que é HDMI Né E aqui algumas outras entradas Força, enfim A saída de ar e tudo mais Enfim É o mais feinho É o mais feinho Mas é aqui o meu amigão Console que eu Utilizo até hoje Eu não consigo me desfazer Desse console Galera Não consigo Não dá Eu vou comprar um novo E ele vai continuar Na minha coleção É meu Playstation Cara, é capaz, velho É capaz É capaz de eu comprar Um console novo Tá É capaz de eu comprar Um console novo E o novo da Zika E esse aqui Eu vou voltar com ele Porque esse bichinho aqui Mano Esse bichinho aqui É brabo Tá Ó O que eu posso dizer pra vocês Os outros eu não sei Tá Mas em relação A durabilidade A ser um tanque de guerra Esse console tá comigo Desde 2012 13, mano 2022 Ele funciona leitor Funciona Wi-Fi Funciona tudo Tudo Bluetooth de controle Aí Vocês estavam perguntando Né Que teve um cara que falou Pô, Croizão Tu Tu utiliza o controle original Do Play 3 Que é uma merda Eu também acho uma merda O controle do Play 3 É horroroso Vai você agora Acostumado do Play 5 Pega o controle do Play 3 Na mão Né A gente tá acostumado Com o gambá do Play 5 Ou o gambá do Do Series S Vai você Pega agora Um controle do Play 3 Na mão Parece plástico Literalmente é Né Mas parece que não tem nada Dentro É uma pena o controle Enfim Eu uso aqui ó Esse controle da Nacon Tá Esse controle É muito gostoso Carinho no mercado Tá Só achar esse controle aí A última vez que eu vi Tava 800 pau Mas é um controle Maravilhoso Eu uso ele pra jogar no PC E uso ele pra jogar no Playstation 3 Tá bom Excelente controle Tem os gatilhos atrás Aqui também Embaixo Tá vendo E eu uso esse controle Aqui da Nacon É a versão da Nacon Tem um formato Parecido né Com O do Xbox Até os bagulho trocado Ele tem Mas ele é excelente Eu utilizo ele Ligo direto no cabo Né E no USB E jogo direto No meu Playstation 3 Tá bom Então só pra tirar a dúvida De vocês De qual que era O meu Playstation 3 É esse menino aqui Não me desfaço por nada Adoro esse console Adoro o Playstation 3 Já falei pra vocês É uma excelente pedida Uma biblioteca gigantesca E mano Vale muito a pena Esse consolinho aqui Tá bom E se você vai pegar um Playstation 3 E você falar pra mim Pô Colezão Qual que você acha Que vai durar mais hein Qual que você acha Que não vai dar problema Mano Eu vou te recomendar esse aqui Porque esse aqui É o que eu tenho É o que eu comprei E até hoje Anos ó 2013 né 2014 2015 16 17 18 19 20 21 22 10 anos com esse console aqui 10 anos E funciona tudo perfeitamente Nunca levei pra assistência Nunca limpei Nunca fiz nada Pode ser que quando eu abro aqui Saia Barata Ratos Né Um gambá Né Zelores Sei lá Não sei Mas funciona perfeitamente Tá bom gente Excelente console aqui Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu tenho algum console que vocês têm antigo O que vocês acharam Se tiver qualquer dúvida Manda pra mim Que eu respondo pra vocês Tá bom gente Grande abraço Valeu É nóis Tchau